É uma estrela do campo, todo mundo, procurando por uma mudança, eu estava esperando ficar fora do público por um tempo, então, ou se pudéssemos apenas ter essa reunião entre você e eu, seria ótimo, um segredo entre eu e Sam Connery, eu não sei, claro, ela é mãe solteira, procurando por uma pausa, as quatro, tenho que ir buscar o Queen, depois tenho que ir direto para o meu outro emprego, e depois tenho uma noite inteira de estudos, este Natal, namorar não é realmente algo que estou fazendo agora, não se preocupe, não é um encontro, ser famoso nunca foi meu sonho, apenas algo que meio que aconteceu, eles se encontrarão, temos que ir, vamos, eu preciso sair daqui, minha vida é aqui, eu tenho responsabilidades, ele era meu amigo, e você estragou tudo, acho que estraguei tudo, você é uma mãe, e das boas, a verdade é, eu estava fugindo, e eu sabia que era para voltar, um Natal muito campestre.